Bem-vindos, nerds de setudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Vamos dar aquela passada pelo patch notes de equilíbrio das armas que mexeu principalmente nas duas armas novas que vieram na Season 6. Acabei de soltar um vídeo de uma análise da SPR 208, eu fiz ela antes do nerf e agora eu vou explicar tudo o que muda com o patch note. Não só com o patch note, mas eu também passei uma manhã inteira jogando de SPR, então posso trazer para vocês da minha experiência o que realmente mudou, beleza? Aqui uma mudança no metrô, não tem tanta importância. Isso aqui é legal, que é o fix na S-VAL, aí todo mundo já sabia, né? A munição de 10R, ela estava simplesmente penetrando qualquer tipo de material, seja concreto, madeira, aço, não importa. Ela estava simplesmente varando tudo com 100% do dano e isso não era o que eles realmente queriam que acontecesse. Então está consertado, beleza? A SKS aqui a gente não vai falar porque ninguém se importa e vamos nos concentrar então na SPR 208, tá? O que eu acho que realmente pesa na arma? O que foi mexido que machuca? O Flint machuca pra caramba. Para quem não sabe o que é o Flint, quando você está mirando a sua sniper e você toma um tiro, a mira dela vai para cima, beleza? O Flint da SPR 208 era muito pequeno, de forma que você podia trocar com essa sniper. O cara poderia estar te atirando, a sua mira não balançava a ponto de você errar o alvo. Você ainda conseguia conectar a sua bala no seu adversário. Isso mudou e está igual a todas as outras snipers do jogo, então o seu Flint é deveras grande, é um Flint bastante acentuado e dificilmente você vai conseguir trocar com essa arma agora. Então é como qualquer uma das outras snipers, você não vai trocar, você quer dar a cara, dar o tiro e você não vai ficar mirado, você não vai encarar um cara de submetralhador ou de rifle, acabou isso. Então um grande ponto aqui já é um grande prejuízo para a SPR que tinha essa característica muito forte. Uma redução menor à puxada de mira, tá? Aqui eu vou fazer referência ao meu amigo True Game Data, do site que eu uso para comparar as armas. A puxada de mira base da SPR-208 é de 333 milissegundos e passou para 350, agora ficando muito mais consistente com a CAR-98. Então não que seja um nerf muito absurdo, ele apenas colocou a SPR-208, que era mais rápida que a CAR, junto com a CAR-98, que é um rifle de atirador, um fuzil de atirador que a gente tem como referência, como um fuzil muito bom. O scope variável aqui mudou de 134 para 71, vou escrever aqui, 134ms. Era meio que bugado, não era a intenção da Infinity War de colocar a mira variável, né? O scope variável com tanto peso, assim, para você puxar a mira. Todos os outros snipers têm por volta de 70ms na sua mira de scope variável. E um detalhe aqui, a arma se move para mais próximo do jogador quando você está puxando a mira. Outro detalhe, ninguém usa muito o scope de zoom variável nessa arma de qualquer forma. E aí as duas outras grandes reduções. Mantenham em mente o seguinte, dentro do jogo, bullet drop, que é a queda da bala à distância, e a velocidade da bala são conceitos diferentes, tá? No mundo real, na física atual, esses dois conceitos, eles são ligados, tá? Quanto mais veloz a bala, mais resistência do ar ela enfrenta, e ela vai diminuindo a velocidade, e caindo, e sofrendo a influência da gravidade gradativamente no jogo, isso é diferente, beleza? Então, mudaram a .300 Norma Meg e a .338 Lapua Meg para resolver alguns problemas. Primeiro, redução do tempo de ADS. Isso aqui não é um nerf, isso aqui é uma correção, estava bugado, tá? Para a Norma Meg, estava menos 25ms, e para a Lapua Meg, estava menos 45ms. Ou seja, ao invés de você equipar uma munição diferente, e você ter um rifle mais pesado, com uma puxada de mira mais difícil, atualmente isso aqui estava ajudando o jogador. Então, equipar qualquer tipo de munição na SPR, estava causando com que você puxasse a mira ainda mais rápido, principalmente na Lapua, que puxava com 45ms. Isso aqui foi mudado para mais 45ms, e para mais 25ms. Então, em suma, depois das correções, a .338 Lapua Meg foi quem mais sofreu, tá? É a última munição lá, a terceira munição do rifle. Ela foi quem mais foi afetada pela redução da velocidade das balas, e ela também teve um pouco mais de bullet drop adicionado, tá? Além de, claro, ser mais pesada para puxar. Você vai adicionar a Lapua Meg, o seu rifle vai ficar com o tempo de puxada parecido com o rifle de sniper AX-50. Então, ela fica bem pesada. Já a .300 Norma Meg, apesar dela ter menos dano, continua com um bullet drop ridículo. A mais de 300, 350 metros, você acerta sem compensar nada. Tá muito parecido com a AX-50 em termos de conseguir acertar sem você precisar de compensar o seu tiro. Porém, é aquele rifle que você vai usar para procurar as cabeças dos adversários, já que é o único rifle que a distância ele vai perdendo dano. Quanto mais longe você atira o seu alvo, mais dano ele perde, menos dano ele carrega. Então, é bom você usar essa propriedade de pouco drop para realmente acertar os seus alvos na cabeça. Já a velocidade das balas tá muito parecida com a da AX-50 e a da HDR. Então, quando um alvo estiver em movimento na sua tela, você vai precisar de atirar um pouco na frente para conseguir acertá-lo porque a sua bala vai precisar viajar até lá. E durante esse tempo de viagem o seu alvo vai se movendo ainda mais. Porém, não precisa mirar mais acima porque esse drop aqui ele não existe. Beleza? É mirar reto e na frente. Espero que vocês tenham gostado aqui do patch note e das informações que eu colhi. Um grande abraço aí para o Tony do True Game Data que foi quem testou essas informações e trouxe todos os tempos aqui. Eu vou trazer ainda algumas configurações da arma para a gente poder usar porque ela ainda é viável e ainda supera as outras snipers em alguns pontos mas isso vem em outro vídeo. O patch note e as mudanças são essas. Tem muita gente alarmado falando que a Infinity Ward nerfou a arma é um absurdo e tal. São pessoas que não entendem que muitas vezes você diminuir valores de alguma arma não transforma a arma em algo que não possa ser utilizado. Tá bom? A arma ainda está forte ainda está boa a dica é usem a .300 Norma Meg ao invés da .338 Lapua Meg e estendam usem todos os attachments que podem estender a velocidade das balas. Aí você vai ter um resultado muito parecido com o resultado que você tinha inicialmente. Deixe nos comentários o que vocês acharam tanto dessas informações quanto das experiências que vocês estão tendo no jogo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.